E aí galera de boa aqui é o Aro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo de Skywars no servidor da Lifeboot, demorou? Bom, como muitos de vocês devem saber eu estou aí basicamente um bom tempo sem trazer vídeos de Skywars aqui no canal né, por causa que pra quem não sabe eu estava sem celular né, e por esse motivo não tinha como eu postar nenhum vídeo de Skywars aqui no canal, então me desculpem né, por vocês aí que gostam de me ver jogando Skywars aqui né, mas a vida tem dessas, de vez em quando não tem como eu postar o que quero né, mas enfim, eu já comecei aqui já na partida A vida freneticamente, por causa que eu quero já gravar esse vídeo aqui o mais rápido possível né, por causa que eu estou, por causa que eu estou sem um, por causa que eu estou muito sem tempo entendeu, me está dando alguns lags aqui pra mim né, mas de boa, beleza, e eu não tenho mais nenhum bloco aqui pra poder ir pro meio Se o outro cara tiver, porque esse mapa aqui de Skywars galera, ele é novo e só tem dois players nesse mapa aqui né, só é eu e mais um no caso E eu tenho que ficar aqui pegando bloco por causa que eu não tenho né, então nos demos azar né velho, por causa que a gente não tem nenhum bloco aqui pra gente poder ir pro meio, não veio no caso né, do baú Mas bora pegar aqui, eu vou pegar uns 10 aqui, eu acho que já está bem, bem melhor né, calma aí, bora ver agora pra ver se, ah vixe, acho que com 10 também não dá pra chegar nem ferrando Ou dá também, ou dá também, sei lá, bora ver Eu espero que, ah mano, se eu tivesse pegado uns 13, acho que eu ia conseguir né, mas beleza, bora aqui pegar mais uns 3, acho que já está bom né Aí, vou pegar só mais um aqui ó, por causa de precaução né, vai saber se com esses, com os 3 que a gente ia pegar Aí dá, aí com esses 4 aqui, já estou vendo, ah não, acho que dá pra chegar sim Beleza, está dando algum lag, vou esperar deslagar aqui, aí beleza, bora Vou subir aqui, eu não sei se, onde que está o outro cara, a ilha dele é pra cá Ele já fez, peraí que eu estou Ai, quase caí velho Cadê esse cara mano Ah, o cara está aqui ó Ah, ganhamos GG galera, ganhamos Nossa, o cara estava fazendo a ponte logo por baixo, velho Nem acreditei nisso Mas peraí, o cara não morreu ainda Ah não galera, pensei que Nossa, estou moscando Pensei que a gente já ganhou, mas não Tem mais gente jogando aqui na partida Eu jurava que Nossa Eu jurava que era só Só esses dois, essas duas ilhas, mas não, tem mais pra cá ó Eu não sabia disso daqui não Ele está dando um lag aqui pra mim Né, e eu tenho que pegar blocos Vou pegar esses blocos Não sei se tem baú aqui, não, acho que o baú ali pra cima não tem Vou pegar essas lã aqui mesmo, só pra gente poder chegar naquele outro meio Então isso daqui significa que Onde que a gente está aqui nesse exato momento É o mini fist, né Então A gente, tipo, da disputa entre eu e o cara lá A gente que levou a melhor Tem mais negócio Pegar todos Beleza Agora bora pra Pro meio de verdade, né Bora ver aqui Essa partida aqui já está durando pra caramba, hein Espero que esteja gravando Tá gravando Então Beleza Chegamos aqui Eu não sei Nossa, ainda tem esses negocinhos Ele está dando uns lag aqui pra mim E estou vendo que esse mapa aqui é grande pra caramba Estou vendo que a gente vai se ferrar pra caramba também Eu pensei que ganhou, mas Infelizmente, eu acho Por enquanto ainda não, né Como vocês podem Estar percebendo aqui E eu vou ir pro Eu vou ficar revendo aqui, né Pra ver se tem Os itens Ah, já viu já o cara Já viu o cara, galera O cara está pra cá, ó Como vocês podem ver O cara está pra lá A gente tem arco e flecha Ou seja, o cara não tem muita chance Contra a gente, entendeu Jogar uma flecha agora Se a gente acertar A gente já ganha GG Eu acho que a gente já ganhou, hein Aê galera, agora sim ganhamos Então velho Já ganhamos aqui a primeira partida Então já vou entrar aqui na segunda E eu já volto Beleza galera Iniciou aqui então Nossa segunda partida E caímos aqui no mapa novo Eu não sei qual o nome desse mapa Mas eu já joguei É o mapa ali que tem um planeta Lá na frente, né Porque no caso é o meio Então Pra ver se a gente consegue ganhar Nesse mapa aqui É um mapa que Sei lá É meio difícil de ganhar Por causa que é Umas coisas que Muito Sei lá Estranha, né Enfim Mas bora ver o que Que a gente consegue fazer Nessa partida, né Bora me Vou me equipar aqui Agora só tem o Peitoral de Iron ali Aí agora sim Temos mais alguns itens Beleza Aqui Aqui Estamos praticamente Full Full Dima, né Falta só a calça Diamante Enfim Bora Fazer a ponte Pra chegar lá no No meio Espero que ninguém Tenha um arco flecha Acho que aquele cara ali Não tem não, viu Então bora Pra cá Eu não sei se eu faço Uma ponte direto Para o meio Eu faço pra cair ali Depois eu Sei lá Completo Eu não escutei flecha Aqui, mas Enfim Bora ir pro meio aqui Que mais importa, né Porque chegando no meio A gente Basicamente já vai tá Bem ao pé Só falta a calça Pra gente ficar full diamante A gente já tem uma espada Tem um arco flecha Então digamos que a gente tá Assim Bem forte, né Mas Quem chega Opa Já tem um Nossa Já tem um cara aqui, ó O cara O cara pulou Com certeza Tá sem Tá sem vida Peraí Beleza Com certeza O cara tá sem vida Ah, o cara tava com Peraí Que eu vou Querer pular Aqui atrás dele Não, cara Morre Nossa Combamo da hora O cara, hein Bom Mais ou menos, né Nossa E agora pra gente subir Bora pular aqui Eu acho que o cara Aquele cara lá Que a gente acabou de matar Tava com o kit Teleporter, velho Por isso que ele já tava Aqui no meio Bora aqui pegar o restante É Ele já tava aqui Porque tem Não tem coisas ali No No baú Tem um cara pra lá Que eu já tô vendo Nossa Nossa Tem um cara Do lado do outro Basicamente Não dá pra me ver Que tá se mexendo Que não tá bugado Meu Deus O negócio aqui Logo bugou Não tem como Caramba Os caras Vai ficar de camper Na ilha Quando eu queria Ter um kit Teleporter Agora, viu Bora abrir aqui Mano, aí Só falta a calça Bora tentar Achar uma calça Aí pelo menos Uma calça de iron A gente tem Vou pegar Algum bloco aqui Aqui não tem Aqui Pra gente poder Ir aqui Pro outro lado Acho que A gente já viu Vou pegar Esses blocos Aqui Pra depois A gente ir Pra ilha Dos caras Caso eles Não venham Pra cá E a gente Só tá Caindo um mapa Que demora Pra caramba Pra terminar Vou lhe contar Gosto de mapa Que é mais rápido Vou pegar Vou pegar Esse arco Ali Pra ninguém Pegar Essas pedras Aí Pegar aqui Os blocos Vou pegar Essa espada Diamante Aqui Pra não Vem Ninguém Pra poder Pegar E os caras Não vai sair Da ilha Deles Mesmo Não Eu vou ter Que ir Lá Na ilha Deles Aí Agora Ferra Ele vai Ter que ir Porque os caras Mano A ilha Desse Calma Que eu tô Vou vir Pra cá Pra desbugar Entendeu O Chunky Fica Meio que Bugando O cara Aí Agora Desbugou O cara Agora Tá pra lá Deixa eu ver Se a gente Consegue acertar Uma flechada Nele E ele morre Muito alto Muito alto Vamos Se mexe Ué O cara Tá olhando Até pra cima O cara Tá todo Perdido Bora logo Pra ilha Do cara Aqui Senão Demorar Demais Espero Que ele não Tenha Aqui Flash Senão A gente Se Ferra Bastante Temos Mais bloco Aqui Ah Vai dar Pra chegar Na ilha De boa E depois É só Matar Aquele Cara Lá Que tá Indo Pra ilha Dele Peraí O cara Foi pra trás Eu acho Que ele não Viu a gente Chegando Só Bora Então Falou Meu Fera Foi Foi bom Ah Pensei Que o cara Ainda Caiu Aqui Agora Só Matar Aquele Cara Ali No Arco Flash Peraí Vamos Ver Nossa De Primeira Nossa Não Parei Mano É Muita Mitada Né Velho Não Já Vou Deixando O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Quem Curtiu Já Sabe Deixa Um Like Para Estar Me Ajudando Se Você É Novo Por Aqui No Canal Não Se Esqueça De Se Inscrever Então É Isso Galera Falou